Sorriso e Calanhas, casinha ama vocês Em homenagem os criavam tacatriz Sorriso e Calanhas, casinha ama vocês Em homenagem os criavam tacatriz Dani Alves tá avançando, tá avançando Claudio, Marcel, caralho, somos terceiro comando O Paqueta tá avançando, tá avançando O Elter é o caralho, somos terceiro comando Gabriel e o cabeça, hoje tem uma missão Ir no sapo 1 e matar 5 alemão Gabriel e o cabeça, hoje tem uma missão Ir no Santa Rosa e matar 5 alemão Trau de Henrique e o Feão, covardia praticou Foram nas casinhas e mataram o curador Eles correram a vela, quando a tropa chegou Sorriso e Calanhas, saudade deixou O Paulistinho da Vista, o Nato está aguardando Coisa de Heracusão, com as casinhas estão sonhando O Cacá e o R7, com vinga a morte dos cria Pesado tá o Arthur, o Otoboyver e o Messias Adesso e o Sanjuiz e o Tucano, o Matadeá O Fael e o Bezinha estão na pisca pra trocar Liberdade para o tipo, das casinhas HGG Suel e Tiago, Luan e DVD Sorriso e Calanhas, casinha ama vocês Em homenagem, os criavam o TACATES Sorriso e Calanhas, casinha ama vocês Em homenagem, os criavam o TACATES Damião, tá avançando, tá avançando Claudio Marcel, caralho Liberdade pro tipo, seniorose Aí cabeça, aí Gabriel Tamo junto, conexão direta, tá ligado? Mó saudade do sorriso, tá ligado? Do Calanhas, saudade deixou Nas casinhas HGG Sorriso e Calanhas, casinha ama vocês Em homenagem, os criavam o TACATES Sorriso e Calanhas, casinha ama vocês Em homenagem, os criavam o TACATES Dani Alves, tá avançando, tá avançando Claudio Marcel, caralho Somos terceiro comando O Paqueta, tá avançando Tá avançando O Elter é o caralho Somos terceiro comando Gabriel e o cabeça Hoje tem uma missão Ir no Santa Rosa e mata-se em Calemão Gabriel e o cabeça hoje tem uma missão Ir no Santa Rosa e mata-se em Calemão Claudio Henrique e o feião O vadia praticou Foram nas casinhas e mataram o morador Eles correram a vela quando a tropa chegou Sorriso e Calanhas, saudade deixou O Paulista e o Davi estão na pista aguardando Coisadeira, cuzão Com as casinhas estão sonhando O Cacá e o R7 vão vingar a morte dos cria Pesado, tá o Arthur Autoboy, Beira e o Messias Adesso e o Sanjuiz e o Tucano mata-DA O Fael e o Bezinho estão na pista pra trocar Liberdade para o tipo Das casinhas HGG Suel e Thiago, Luan e DVD Sorriso e Calanhas, casinha ama vocês Esse, 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 esse Esse é o doce, pega o bebê Sorriso e Calanhas, casinha ama vocês Em homenagem os que avançam O TACATES Daniel, tá avançando, tá avançando Claudio, Marcel, caralho Liberdade pro tipo, pô Senorose, pô Aí cabeça, aí Gabriel Vamos junto, conexão direta, tá ligado? Uma saudade do sorriso Tá ligado e do Cauã Saudade deixou das casinhas HGG